E aí galera do canal Clay Cifras, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, essa vídeo aula aqui é com base da última vídeo aula que eu fiz pra vocês, tá bom? A gente vai usar o mesmo ritmo, é uma pegada aí de aulas intermediárias Mas também com um pouquinho de desafio pra quem é iniciante Porque eu não vou colocar o diagrama dos acordes porque não precisa Essa música só tem um acorde, só um acorde e um ritmo Então não precisa também colocar a cifrada aqui na tela Aí vamos comentar aí, o Clay tá com preguiça É não galera, não precisa, é só você colocar o único acorde e tentar acompanhar Entendeu? E se você for cantar é só precisar a letra aí, pronto É só botar um acorde e cante essa música aí e seja feliz, tá bom? Então vamos lá, o único acorde que tem nessa música é o Ré menor Aí você me diz, ah Clay, de pestana Claro, pra combinar com o ritmo, né? Quem assistiu minha última vídeo aula, prestou atenção que o ritmo Ele só dá certo com esse tipo de acorde, que é as pestanas Tá bom? Então o único acorde é Ré menor E o ritmo galera, é esse aqui ó Então pra você que tá acostumado em ver as setinhas aqui aparecendo Por que que não tá aparecendo aqui? Como eu disse na última vídeo aula Esse ritmo é um ritmo que você deve pegar de ouvido, tá bom? Então é muito difícil de decifrar o que eu tô tocando aqui Por causa dos abafados e também aqui do swing Olha só Mas como a última vídeo aula eu dei dicas pra você como é que você toca Memoriza o som primeiro Tá bom? Então tem muita jogada de abafado Onde você vai apertar e soltar o acorde Entendeu? É só prestar atenção nessas coisas, tá bom? Então o único acorde é Ré menor E esse ritmo Então vamos lá tocar essa música E se você estiver gostando dessas vídeo aulas assim galera É só deixar o like e comente aí Grava mais que eu vou trazer mais pra você É novo pelo aqui? Seja muito bem-vindo Eu tenho certeza que você vai aprender a tocar violão aí Se inscreva no canal E me siga no Instagram galera O primeiro link é aqui na descrição E na descrição aqui tem um presentão pra você E tem muitas coisas boas aqui Se você quer realmente aprender a tocar violão Dá uma olhada aqui na descrição Aprende tá lançada Vou fazer o desafio Aprende tá lançada Vou fazer o desafio Com a hipnotizada Com o passo do elo Com a hipnotizada Com o passo do elo Aprende tá lançado Com a hipnotizada Com o passo do elo Aprende tá lançado Aprende tá lançado Com o passo do elo Com o passo do elo Bom, galera, e aí só tocando até no final da música É só um acorde, você pode até cochilar aí Tocando nessa música aí Que não vai ter alteração, tá bom? Espero que você tenha gostado Seja muito bem-vindo se você for novo por aqui Vai deixar um like, se inscreva no canal Vai aparecer dois vídeos aí na tela pra você assistir, tá bom? Confira mais vídeos aqui do canal pra ajudar E também me siga no Instagram É o primeiro link aqui na descrição Valeu, galera, e até o próximo vídeo! E aí 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 E aí